Eu vou lá. Não, papai, ele vem. Eu vou lá. Calma, calma. Ai, ai. Calma, calma, calma. Ai, as contrações estão vindo, Gabriel. Não é melhor chamar a ambulância? Não, 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 meu irmão. Tenho certeza que eu te levo mais depressa. Vamos, deixa comigo, vem. Calma, vem, vem, vem. Cuidado. Essa paninha aqui. Ai, ai, ai. Vai dar certo. Segura, segura. Eu vou colocar mais esta camisola. Não precisa, minha irmã. Hoje em dia não se fica muito no hospital. A recuperação é mais rápida. Pelo sim, pelo não. Eu prefiro que a minha Dafne se sinta bem confortável lá no hospital. Viu, Pedate? É claro, né? É claro que você fez questão de chamar o médico. Você adora uma confusão, né, Bianca? Nada disso, Felipe. É que eu confio nos meus argumentos. Depois de me ouvir, ele vem. Claro. Você vai atormentar tanto o coitado que ele não vai ter alternativa. Você é jogo duro, hein? Fica quieto, Felipe. Aperta aí a campainha que eu vou falar com o doutor Hernani. Não, não e não. O Hernani não vai. Isso lá é hora de ter bebê. E bebê por acaso tem hora pra nascer? É, os meus tiveram hora marcada. Antes todo mundo preferia fazer cesariana, Zoraide. Mas agora quem pode deve preferir o parto natural. Eu concordo. O melhor é o parto natural. É claro que você deve pensar desta maneira, né, Paulinha? Deve ter tido seu filho na selva. E a senhora teve onde, dona Zoraide? No hospício? Parou, parou! Chega de briga, vocês duas! Pelo amor de Deus! Olha só, eu nunca fico com a cara da Laura oxigenada. Mas quer saber? Foi até bom ela ter me roubado o Gabriel porque assim eu consegui coisa muito melhor. E com o filho não se brinca. Vai lá, paizinho. Dá uma força, vai. Puxa, Laís. Você foi bacana agora, tá? Eu gostei de você, hein, garoto? É meio desbotado, mas tem uma ótima aparência. É porque a minha mãe é negra e meu pai é branco. Aí eu nasci meio café com lei, sabe? Por quê? Você gosta? É um bonito rapaz. Agora, você quer um conselho? Não fique andando com uma garota cara pálida como essa. Por que você não cuida da sua vida? Onde já se viu da palpite na minha amizade com o Felipe? É a treva. Ah, Felipe, criança. Nossa, você arranjou uma boa defensora, hein? Cadê? Você nunca me defendeu assim. Você merece. Ai, você me defenderia, não é, Dino? Ai, você ainda pergunta, minha fofinha. Ah, 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 ah! Vocês dois aí, é? Mas querem parar de se abraçar? Eu tenho uma raiva quando eu vejo esses dois juntos. Já pegou a maleta, doutor Renan? Sim. Quando o senhor chegar, meu irmãozinho já vai estar na faculdade, né? Vamos. Eu já liguei pro hospital e disse que a sua mãe já está indo pra lá. Ô, ô, doutor. Doutor. Olha, a Bianca não pediu desculpa, tá? Mas eu peço por atrapalhar o senhor. Ainda mais hoje, né? Nada. Eu é que agradeço. O pessoal aí dentro só sabe brigar. Vamos pro hospital que eu tenho certeza que lá tá mais calmo. Vem, vem, vem. Por favor. Ai. Você tá precisando de alguma coisa? Não, não. Eu vou fazer companhia da sua mãe e nós vamos até o hospital. Eu também quero ir. Acontece, Espeto, que a gente tem que cuidar da nossa família. Essa aqui. Nossa família não tá fraca, não. É. Olha, depois eu ligo pra saber notícias, tá? Gente, não é melhor a gente ir embora agora enquanto não tem muita gente na rua? É. Se alguém vir um bando de macaco no meio da rua vai achar que ficou maluco. Vamos, família, pro nosso lar doce lar. Vem. Eu gostei de contar as estrelas com você. Posso te ver outras vezes? Desde que a dona Socorro me acolheu, eu tô aqui. É só me procurar. Tá certo. E quando eu não puder vir aqui te ver, eu vou olhar pra uma estrela pra lembrar de você. Míria, a minha filha, ainda bem que você chegou. Olha, a Daphne, minha filha, teve que ir pro hospital. O neném vai nascer. E eu tô indo pra lá porque eu não sei que horas que eu vou voltar. Você faz o favor pra mim. Olha, amanhã você ajuda a Ivonete. Você fica aqui e ajuda a Ivonete no que for necessário. Eu também posso vir e fazer os pastéis como antes. Oh, minha querida, você vai ficar fritando pastéis o dia todo? Era isso que eu fazia quando você me conheceu, Jace. Era. Oh, meu Deus do céu. Oh, Anselmo! Oh, meu filho, anda louco, eu tô ficando nervosa. Ai, garota... Bom, eu vou indo, mas eu volto cedo, tá? Não quero te deixar sozinha. Vai. O que foi, Anitta? Você tá preocupada? Eu sinto que tem alguma coisa errada com o bebê da Daphne. Como assim? Não sei. Às vezes eu sinto essas intuições e... Eu sinto que tem alguma coisa no ar. Eu espero que você esteja errada. Beijo. Até mais tarde. Até. Mas por que eu tô com essa angústia? Esse sentimento estranho? O que que pode ter de errado com a Daphne? Tá tudo bem, meu amor. As contrações estão cada vez mais rápidas. Ai... Calma, calma. Calma, calma. Calma. Ai... Ai... A minha mulher tá pra ter o nosso filho. E o nosso médico deve estar a caminho. Vamos fazer a ficha dela? Rápido, rápido. Por favor, que eu acho que meu filho tá com pressa pra nascer. Senta aqui, Daphne. Você tá aqui, você tá aqui. Ai... Preparado a sala de parto. Vamos contar as contrações. Daphne, eu tô com falta de... Isso... Isso é normal, doutor? Claro. É emoção. Quer ver o parto do seu filho? Ainda pergunta? Vamos lá. Ai... Vem, 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 vem. Ai... Ai... Isso, isso. Agora força final, Daphne. Vamos. Vamos, minha filha. Mais uma vez. Comigo. Um... Dois... Três. Vamos. Isso. Por o outro. Ai... Magali, minha filha, você me ajuda aqui a ajeitar as coisas? Que amanhã, então, eu lavo tudo. Imagina, vamos dar um jeito nisso agora. E eu vou na sala dar uma geral. Até a volta. Helena. Henrique? Eu tava te esperando porque eu queria falar com você. Sozinho. O que que você quer falar comigo? Você me deixou participar da noite de Natal aqui. Eu tava na maior deprê. Eu não tinha lugar pra ir. Você? Você sempre tem lugar pra ir. Não é? E os seus amigos ricos. Tô sem grana e fica difícil acompanhar o ritmo dos amigos. E eles somem. Ainda bem que você me estendeu a mão. É. Você não tem que agradecer. Eu não deixaria nenhum cachorro na rua na noite de Natal. Não precisava me comparar a um cachorro. Eu só quis dizer que eu não seria capaz dessa crueldade com qualquer pessoa. Quer dizer que pra você, agora eu sou qualquer pessoa. Mas não era isso que você queria, Henrique? Que eu te esquecesse? Bom, vai dormir que já é tarde. Pra quê ficar aqui jogando conversa fora, né? Ai, eu vou aproveitar e vou... Levar essas bandejas lá na cozinha pra minha mãe. Com licença. O que que te ligaram todas as roupas? Ai, se fizeram um cerco. Aproveitaram pra fazer a pele. Eu ficava de cara no chão porque adianta o castigo, né? Mas aí, ó... Tô fazendo só no máximo. Que bom. Os macacos não são fracos, não, hein? Olha essa bola aí. Onde é que eles arrumaram? Eu acho que o Chico perdeu a cabeça quando encontrou essa macaca. É a boa primeira vista. E eu tenho que pagar o prejuízo dessa paixão? Chico, vem cá. Vamos ter uma conversa séria. Chico, eu entendo o seu entusiasmo, né? Eu sei que você tá sozinho aí há um bom tempo e de repente aparece uma macaca sei lá de onde. Eu entendo também que quando a gente ama, a gente perde a cabeça. É, eu mesmo. Me apaixonei pela Simone quando... Que fique só entre nós, hein, Chico? Quando eu tive aquela noite com ela, eu... Eu quis sair pela rua, pular, sabe? Jogar truflo alto. Pois é. Então, eu te entendo. Eu sei que eu te... Mas... Olha, Chico. Mas você tem que tomar juízo. Tá? A gente tem que conseguir conviver em harmonia nessa casa. Tá? Ó... Você vai segurar essa onda? Eu não sabia que eu podia contar com você comigo. Bem, tá tudo resolvido. O... O Chico e a macaca acabaram de se conhecer, mas nós não sabemos ainda se vai dar certo. Portanto, a macaca dorme com você, Lili. Comigo? Na sala? É o certo. As fêmeas dormem juntas. É. E o Chico continuou comigo lá. E o macaquinho... Júnior? Tá. Júnior. Eu já vi que dessa e não me liga. Ele fica comigo pra eu poder cuidar dele à noite. Ufa! Ainda bem que eu não fiquei com nenhum. Você tá com a Lili. Ela é pior que os três juntos. E eu sou fraca. Força! 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 Isso, 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 isso! Não! Por que é que está demorando tanto? Eu também não entendo. Quando o parto é demorado, eles fazem logo uma cesareana. Eu tô começando a ficar nervoso. Eu não costumo ser assim. Eu não entendo desse assunto, mas eu tô preocupado. Eu só fui perguntar dez vezes o que tá acontecendo, mas ninguém me responde. É a treva. Eu já vi. Vai, 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 vai. DUDE! 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 Beleiras, olha, localize o pediatra urgente Minha filha Nasceu? Ah, que bom Oh, meu Deus, graças a Deus Foi um menininho, não é? Como a gente já sabia Um menininho Ah, meu Deus, só é tão bom quando nasce, não é? Nossa, mas demorou tanto, não foi? Espero que o meu irmãozinho não passe a vida toda chegando atrasado Senhor Bianca, isso é jeito de falar do seu irmão E a Daphne, como está? Como é que está a minha neta? Está exausta, mas está bem Que bom E o bebê? Aconteceu alguma coisa com o bebê? Olha, Daphne, você teve um parto difícil O nenê estava na posição ruim Se eu tivesse feito a cesariana, ia prejudicar você Ia prejudicar o nenê também Por isso que eu insisti até o limite, sabe? Você perdeu muito sangue Mas você é uma mulher forte Você vai se recuperar logo Cadê meu filho, doutor Hernánia? Você ainda não colocou meu filho nos meus braços Eu quero sentir o cheirinho dele O que está acontecendo? Cadê meu filho? Por que o macaco fugiu? Era uma macaca, mas foi entregue conforme o combinado Mas eu já vim aqui só pra resolver tudo Eu já falei com o comprador O cara já pagou até a entrada faz um tempão Você não lembra, Luísio? Claro que eu lembro, né, Daphne? E agora você veio me dizer que não tem mais um macaco? Diga, tem alguém aqui roubando macacos Primeiro levar um filhote, depois a fêmea E agora a gente não pode nem denunciar, Diga Porque senão a polícia cai em cima de nós primeiro Eu podia apostar que foi o Denis Imagina O Denis vai abrir um zoológico, é? Não, mas se você acha realmente que é ele Chama os caras Dá uma dura Aí o Denis arma um escândalo E fica todo mundo sabendo que nós traficamos animais Puxa, né, Luísio? Eu tava precisando tanto desse dinheiro do macaco Ah, você pode dar um jeito aí De arrumar outra coisa E bem depressa, Luísio Pode deixar Pode deixar que eu dou um jeito Eu também tô precisando faturar, entendeu? Vida, deixar sumir uma macaca Presta atenção da próxima vez Edgar, eu fui festejar o Natal, ora! A você festejar-se com a macaca? Sumiu o outro macaco? Vocês querem me levar a falência? Judite, fala baixo Pelópidas planta alvinho E o que que tem? Ouça bem, Pelópidas Pelo menos no seu tempo Os meus planos davam certo O Edgar, o incompetente E eu estou sendo absolutamente sincero Bem feito, abelha rainha Agora você sabe a falta que eu faço Bem feito Tá tudo dando errado, Edgar? A gente já perdeu o macaco E com ele os quadros E as centenas de milhares de dólares Que vão cair na minha conta Eu sei, Judite Fiquei arrasada E agora a gente tá perdendo um bicho atrás do outro? É macaco, é macaquinho? Eu só tô tendo prejuízo Daqui a pouco eu vou afundar Calma, você guardou uma fortuna de dólares aqui Escondido dentro desse cofre? Não, não, não Esse dinheiro é sagrado, Edgar Esse dinheiro é pra uma emergência Ah, doutor Galeno Depois daquele show de incompetência No caso do macaco O senhor ainda tem coragem de aparecer aqui Eu fiz o melhor que pude E aquela garota, a Miriam Era realmente impressionante Dona Judite, eu preciso falar com a senhora É importante Que lindo dia, não é? E vocês? O que desejam tomar? Suco da alegria Ou refresco da felicidade? O quê? É que eu acordei de tão bom humor Que eu tô vendo um mundo cor-de-rosa Então bota uns óculos escuros, criatura Senhor gerente Posso ajudar? Eu gostaria de não ser servida Por essa criatura em êxtase de felicidade Felicidade alheia me irrita E agora, doutor Galeno, fala É sobre a galeria O que que tem a galeria? Qual é o problema da galeria, doutor Galeno? Pouco antes do Natal Eu recebi a informação A galeria tá realmente penhorada Já penhorada? Por que o senhor não me disse antes? Eu tava absorvido com o processo do macaco Ainda tentei entrar com o recurso Mas não deu tempo O judiciário já entrou em recesso A cobrança da dívida já está correndo E o que que isso significa? Se a senhora não ressarciar Mariles e o André Pelos quadros fascicados Com juros, correções e tudo que é de lei Ela pode efetuar a cobrança Em outras palavras, significa que ela pode tomar a galeria Isso nunca! Jamais eu vou abrir mão da galeria Ah, então vai ter que pagar a dívida E botar dinheiro bom em coisa ruim? De jeito nenhum, doutor Galeno A galeria já não rende nada Eu tenho que achar uma outra alternativa Eu posso sentar um acordo? A Mariles disse que não aceita acordo Por enquanto Eu posso dar um jeito de convencê-lo Eu tenho os meus argumentos Estou muito espantado Te ver aqui, Ana Fui eu quem convidou a Ana, Benjamin Você, mãe? Eu pensei nas coisas que você me disse Doeu muito, Benjamin Mas eu concluí que a Ana Por mais vergonha que nos tenha feito passar Fez o melhor Você jamais seria feliz com ela Por que pensa assim, mami? Porque você não queria ser feliz com ela No seu íntimo, Benjamin Você só pensa no seu próprio bem E isso me envergonha mais Do que o que a Ana fez Você está sendo muito dura comigo E você? Eu não queria causar tanto de sabor Ai... Essas não são as primeiras palavras duras Que eu dirijo ao meu filho ultimamente Em Mendele, a Ana quer conversar com você Comigo? É Eu e o Vicente vamos nos casar De acordo com a lei dos homens No civil Mas tanto eu quanto ele Queremos dar uma festa Num lugar bonito Pra recebermos a bênção De um padre cristão E do senhor Que é Rabino Mas eu não posso fazer isso, Rana O casamento judaico Segue ritos Muito antigos Simbólicos Não pode ao menos Estar lá pra nos abraçar E desejar nossa felicidade? Eu e o Vicente Já conversamos E ele concordou Que os nossos filhos Sejam criados na tradição judaica Mas ele não quer se converter? Não Mas ele acha que Se o bisavô dele Foi um comandante De um campo de concentração nazista É justo que os nossos filhos Sejam criados como judeus Eu acho que é uma espécie de Contrapartida Contrapartida, Mende Mende Eu acho que seria bom Se você pudesse Mesmo informalmente Estar lá Pra desejar felicidade aos noivos Hein? O casamento Quando é? Nós já demos a entrada nos papéis Mas por que vocês não se casam na igreja Se ambos são solteiros? Nossas religiões, padre São diferentes Mas eu gostaria muito Da sua bênção A bênção Eu não posso negar E a Hannah convidou um rabino também Pra comparecer Vicente Eu acho que há muitas formas De se ver Deus E nenhuma está errada Quando o coração é puro Deus Está nesse coração Eu vou estar sim No seu casamento E pedir a Deus Que abençoe seu lar Só está demorando Pra me responder Doutor E o que está acontecendo Com o meu filho? Daphne Eu não quero dar a minha opinião Eu não sou um especialista Calma O pediatra vai explicar Melhor pra você Ele nasceu Com algum problema De formação? Não Com certeza não É que ainda faltavam Três semanas Pra ele nascer A sua gravidez Teve apenas Oito meses E uma semana E bebês de oito meses Podem ter problemas Mas muitos Nascem de sete Pois é Eu não sei explicar Por que, Daphne Mas de oito meses É pior Calma O seu nenê Está numa incubadora Incubadora? É Os pulmões dele Não estão totalmente formados E também teve a demora Pro nascimento Enfim Ele quase não conseguiu nascer O esforço foi muito grande pra ele Doutor, mas por quanto tempo Ele vai ficar na incubadora? É, isso eu não posso dizer ainda Vai depender de como ele vai reagir Mas calma Não adianta apressar as coisas Agora não Eu queria tanto ir com o meu filho pra casa Daphne, desculpe Mas isso é totalmente impossível Não quero ver meu filho Eu vim só te ver Antes de voltar pra galeria Fiquei com saudade Ai, que bom ouvir isso E já pensou no que eu te pedi? No que exatamente? Agora que o nosso casamento se aproxima Você já decidiu largar o trabalho naquela galeria? Você sabe que eu não gosto daquele ambiente Isaac, eu não vou conseguir ficar sem fazer nada Eu sempre trabalhei, a vida inteira Eu já disse Mas aquele não é ambiente pra você Tatiana Você vai ter muito trabalho Cuidando da nossa casa Da nossa família Por que você tá insistindo tanto nisso? Será mais compreensivo Não vamos discutir agora Eu vim só te ver Nos falamos depois Tatiana Como vai? Benjamin Eu vou bem e você? Triste Eu errei Não sei como voltar atrás Perdi você, Tatiana Você fala tanto em amor Mas eu sei que você não me ama O amor pra você é uma fantasia Você pensava que gostava de mim quando eu tava bem E agora acha que gosta de novo porque eu melhorei Parece fácil falar dos meus sentimentos E dos seus? Vai dizer que me esqueceu Por causa daquele tonto do Isaac E que não sente mais nada por mim Nem vontade De me beijar Some da minha frente Agora eu sei Você ainda me quer O que foi, Tati? Parece até que veio um fantasma O que aconteceu? Foi mesmo uma espécie de fantasma Tati, você quer alguma ajuda? Não, eu já vou me acalmar Foi o Benjamin Eu não acredito Ele deu em cima de você de novo Mas que cínico E o pior Eu não sei se eu consigo resistir Olha, Paloma, eu não entendi essa sua revolta Estávamos tão bem lá no jantar Vai bem Você mal trocou duas palavras comigo Depois que eu disse que precisávamos conversar E só deu atenção Aí tu e a mente Olha, eu não sei que espécie de fantasia Que a mamãe colocou na sua cabeça De que a gente podia se entender A tua madre me ligou E pediu pra eu vir passar o Natal aqui Disse que você queria que eu voltasse da Itália Mas estava sem jeito de me chamar E eu sempre quis ver vocês juntos de novo Então eu comecei minha madre a vir Que espalho Que erro Você não pediu pra ela me chamar? Tu pensa que eu vim atrás de você dopo? Dio mio Dopo tudo Senza uma iniciativa tua Mamãe, convidar a Paloma em meu nome foi demais, né mamãe? Eu chamei a sua ex-mulher e seu filho Porque eu achei que você seria feliz se voltasse a ser casado Não me perguntou se eu queria? Mãe é mãe, André Cuida do filho André Mamãe Eu acho que a senhora fez a maior confusão Mas, né? Paloma Se você não estiver se sentindo bem aqui Eu e o Lucas, a gente pode levar você pra um hotel? Agora Presto, per favore Eu ajudo com as malas Vé que amava a língua Ela me chama o do quê? Fofoqueira Eu? E acho que a senhora mereceu Tá O quê? Eu vou te visitar, meu filho E desculpe qualquer coisa A gente se vê, papá Mas tô mando juízo Eco Eco Que papelão, hein mamãe? É troco de quê? A senhora acha que eu tenho que voltar com a minha ex-mulher? Que intuição de mãe Brunch Brunch Gente, eu acho chiquérrimo essa palavra Brunch Ah, eu também acho Mas não sei o que é Brunch É uma refeição Que junta o café da manhã E o almoço É assim Pra quando a gente dorme tarde Domingos, feriados Ou então assim Depois de uma noite de festa Os hotéis costumam oferecer E hoje Eu estou convidando meu amor Fiscano E você Cid Para tomarmos juntos Um brunch Eu amo a vida de vocês, figuras É tão fosflorescente É brunch É boutique É limpeza de pele Grife Ai E eu que achava chique imitar Liza Minnelli em boate Choquei, coração Com aquela peruquinha de pano de prato Tingido que você usava Estava muito longe de Liza Minnelli, viu? Parecia um pinguim gripado Inveja sua Você nunca teve dotes artísticos A não ser que considere arte Bancar o bofe escândalo Quietas Quietos Vamos Que eu estou morrendo de fome Cássio A correntinha é essa aí Ah, o que? Isso aqui? Não, isso aqui Isso aqui eu ganhei lá no amigo secreto da Na boutique Da Daf É E a troca do que? A Daf Niche dá uma correntinha de brilhante Brilhante? Ah Imagina, Peru Isso aqui é um vidrinho quebrado Imagina Você gostou Ah, eu amei Vou buscar o carro, tá, Peru? Ah E vai preparando o bolso, viu? Porque isso aqui É pior que cupim Quando a comida é de graça Eu devia dizer uma coisa Mas não digo Ué Agora mesmo O que você vai dizer? O moranguinho sempre foi meu amigo Seria traição E eu não estou sendo maravilhosa com você, garoto? Conta Até ontem o Cássio não tinha aquela correntinha Tenho certeza Eu fossei nas coisas dele Porque eu estava procurando uma coisa para usar E aquilo lá É diamante do bom Eu posso até ser pobre Mas conheço coisa cara de longe Então Então onde é que ele arrumou? Ontem à noite Quando ele ficou conversando com o André Na porta daquele barraco de luxo Eu tive a impressão de que o André Estava dando uma caixinha para ele Desculpa te contar, né? Mas é para o teu bem Ah, então eu já entendi tudo o que está acontecendo Ai, ainda bem Porque eu também acho que eu sei O André Tem uma paixão Irresistível por mim Por você? É O André Deve ter comprado um presente para mim E um para o Cássio Para disfarçar Mas como a ex-mulher dele apareceu Ele deve ter ficado sem graça E deu o sol do Cássio Entendeu? Puxa, que explicação boa, hein? E você acredita nisso? Ué Que outra explicação pode existir? E nenhuma notícia de Dona Lora? Eu só sei que a criança nasceu É um menino Mas não deu nem para falar com o Gabriel direito Puxa, ele não está pulando de alegria? Não Eu estou preocupado Ninguém me ligou Nem a Dona Socorro É, está esquisito mesmo Olha quem está aí O cozinheiro E aí, Fabiano Tudo bem? Tudo bem? Dona Ivonete Será que eu posso falar com a senhora? Uhum Particular? Uhum Tá, cozinheiro Vamos lá para a cozinha Que já vi que a conversa não é para esse bando de mexeriqueiro Miriam Dá licencinha aqui, dá? Claro Eu vou arrumar os quartos Então, cozinheiro O que é que tu quer? Que eu ainda não atinei o motivo de você estar aqui Então, Dona Ivonete Ivonete Que eu não sou velha Tá bom Eu estive na sua casa Cozinhei Mas eu senti que você não faz muito gosto pelo meu namoro com a Vanessa E aí eu vim aqui perguntar se Se eu fiz alguma coisa errada Se eu fiz alguma coisa que você não gostou Gente Mas não é nada não Então por que me trata desse jeito? Eu gosto da Vanessa Ela também gosta de mim Eu vou ser franca Eu não tenho nada contra a sua pessoa O problema é outro Então me diz qual é o problema Quem sabe eu posso resolver Só se tu ganhar na loteria Tu é pobre É, e a gente tá cansado de ser pobre Até você, garoto Pinguim de gente Só diz o que eu mesma tô pensando Entenda Minha filha Vanessinha é linda E pode fazer um bom casamento com o Renan O Renan tá doido da cabeça Mas isso tem cura Olha pra mim, menino Olha pra mim Que só tô trabalhando na educação Mas sempre fui pobre Sempre quis roupa bonita Sapato do bom Sair, viver com gente rica Mas tô aqui na cozinha de um bar De empregada E tem muito bom, né? Porque antes era sovo frito Eu sonhei Com um futuro melhor pra minha filha Eu sou mãe Tô errada? Tô errada, não Toda mãe quer o melhor dos filhos, né? É Então Se você realmente gosta de Vanessinha Deixa ela em paz Ela vai lá pro restaurante Fica com o Renan Os dois se entendem E ela vai ter uma vida de madame O que que tu pode dar pra ela? Amor Eu também pensava assim E caí na conversa já denou E até fume passeio Mas eu quero que um raio Caia em minha cabeça Se eu tiver errada Que se tu gostar mesmo de Vanessinha Você vai deixar ela ter uma vida de conforto Eu tava indo trabalhar Mas antes eu queria te encontrar Também queria te encontrar Algum problema, Tão? Ô, doutor Laércio Como é que vai? Temos novidades? Sim Como o seu supôs O seu filho Vicente Entrou com recurso Ele quer que o juiz Reveja o valor do depósito Pro doutor Jaques Reassumir a empresa O juiz não deferiu? Fez o despacho No último instante E não é muito favorável A sua causa, doutor Frederico Como assim? O senhor havia pedido 500 milhões de dólares O juiz achou excessivo Excessivo? Pelo que a empresa vale? Sim, mas o juiz também analisou O valor relativo das terras Quando a empresa começou a explorá-las Ele deferiu a sentença Em 125 milhões de dólares Um quarto do que foi pedido O senhor não se sente lesado? Lesado? 500 ou 125 milhões? Dá no mesmo O Jaques não tem esse dinheiro E nem proprietários nesse valor Ele não tem como depositar A quantia exigida A empresa já é minha Belo trabalho, hein, doutor? Agora é só esperar o juiz Me dar a posse definitiva Da empresa Aí eu boto o Jaques Pra fora daquela casa Ele E a brega daquela mulher dele Vai embora Oi, filho Oi, doutor Hernani Ali, ó Cadê? É aquele ali, ó É aquele? É Meu filho Meu neto Força, meu filho Força 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 que a gente está esperando Eu não vou deixar que a Marilis tome a galeria, Edgar? Judith, pra que se apegar à galeria? Daqui a pouco você vai assumir a presidência da empresa Ao lado do doutor Frederico Deixa a galeria pra quem pode menos De jeito nenhum É uma questão de honra E eu sei que a Marilis vai chamar a Daphne pra ser sócia Sabe o que eu quero fazer? Eu quero acabar com a alegria da Marilis Como? Ela não está namorando aquele sargento? Dá um jeito, Edgar Deve ter alguma coisa na rotina dela Que vai fazer aquele pobretão morrer de ciúme Sempre tem E a Daphne? Eu não vou atacar diretamente a Daphne Mas eu vou fazer ela desistir do processo Aquela família toda, não é? Apaixonada pela irmãzinha do Gabriel A ceguinha? Você quer que eu dê um trato nela? Eu dou Ai, Edgar Você está se achando muito, né? O que eu quero é que a ceguinha faça a Daphne desistir do processo E se a Daphne implorar? A Marilis desiste de me tomar a galeria E o que você quer fazer? Eu ouvi uns comentários, fofoca de cabeleireiro Que aquele enteado da Marilis anda meio pirado E tentou raptar o filhinho da Anitta E ela quase surtou Guardei a ideia Você quer raptar o bebê da Anitta? Eu não, meu amor Você Eu adoro quando você tem essas ideias Edgar Se você raptar aquela criaturinha pra mim Eu juro, 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 juro Que a gente casa o mais rápido possível E que financeiramente você não vai se arrepender Fica tranquila Eu fico É que tudo certo Viu? Eu também acho Muitos bebês ficam aqui na incubadora Eu preciso ter esperança Mas eu sinto meu coração tão apertado Meu amor Eu também Eu já queria estar segurando meu filho no colo Ai, gente, que clima Até parece que aconteceu uma tragédia Eu tô cansada de saber que vários bebês ficam na incubadora e depois vão pra casa É, eu também E mesmo que seja complicado Vocês não conhecem a nossa família? Papai é teimoso O bisujáx é teimoso também A vovó, então, mais teimosa que uma cabrita empacada Olha o jeito que você faz Ô, Bianca E a mamãe por trás desse jeitinho é teimosa também Ah, é verdade Eu concordo com você A mamãe teimosa mesmo Gabriel Então, eu quero ver todo mundo sorrindo Porque meu irmãozinho vai ser teimoso como todos nós E vai teimar e ficar bom